Fala galera, beleza? Rafis aqui novamente, e bom rapaziada, como vocês podem ver aqui, rapaziada, eu tô aqui de Sharkman Karate, beleza? E de Spike Trident, porque hoje, rapaziada, eu vou explicar pra vocês aqui um combo bacana, um combo muito forte aqui, de Spike Trident e de Sharkman Karate, beleza? Sem mais delongas, rapaziada, se liga, o combo é basicamente isso aqui, ó. Beleza. E é isso, rapaziada, um combo pancado aqui, um combo muito forte, beleza? Esse aqui é um combo muito roubado, não tem muito o que dizer sobre ele, né? Então, rapaziada, bora caçar um honra com essa brincadeira aqui, beleza? Vambora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL